De autoria do deputado Samuel Carvalho, a Assembleia Legislativa do Estado de Segipte concedeu na tarde desta quarta-feira o título de cidadania segipana ao diretor da Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino, Rodrigo de Oliveira da Silva, ao médico, advogado e professor Raulino Gaurão Lima, ao juiz de direito Otávio Augusto Bastos Abdila e à juíza de direito Karina Torres Gouveia Marroquim Abdila. Natural do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo reconheceu que a aprovação do título ocorreu em virtude da sua respectiva atuação profissional em solo sergipano. É uma honra chegar em Sergipe há mais de 23 anos, residir no município de Rosário do Catete, onde construí minha vida, onde casei e há 14 anos moro aqui em Aracaju, então a satisfação é uma honra e eu devo a esse título também ao trabalho realizado nas mídias socioeducativas. Estou há quase 18 anos como agente socioeducativo, há quase 6 anos diretor da Comunidade de Atendimento Socioeducativo, Cazen. Diante de amigos e familiares, o médico ginecologista e obstetra há mais de 50 anos, Raulino Gaurão enalteceu que se mudou para o Estado de Sergipe com a finalidade de colaborar com a paz e a saúde da população. O mais novo cidadão sergipano de fato e de direito é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe, há mais de 30 anos, biólogo e professor, além de ocupar a reserva como major da Polícia Militar do Estado da Bahia. Ele também é ex-vereador pelo município de Itabaiana por dois mandatos e ex-deputado estadual por Sergipe. Faltava isso para eu ser sergipano, porque de fato eu sou sergipano. Faltava a consignação de um direito que o povo me deu através do poder legislativo, que é, portanto, a concessão do título. Então, a gente, quando chegou aqui, em 1970, começamos a fazer um trabalho extenso, um trabalho produtivo e um trabalho que resultou, portanto, naquilo que a gente pretendia fazer, que era trazer paz, tranquilidade e saúde, sobretudo, para o povo sergipano. Sobre a representatividade da condecoração, Otávio Augusto, formado em direito pela Universidade Federal da Bahia, no ano de 2005, e especialista em direito administrativo pela Associação Educacional Unihana, em 2006, reverenciou a Casa Legislativa e agradeceu aos parlamentares que compõem a 20ª Legislatura pela homenagem. Talvez quem seja sergipano não compreenda o alcance que uma honraria dessa tem para quem vem de fora e se estabelece em uma terra diferente, mas que, depois de 15 anos, já virou minha segunda casa, ou minha primeira casa. Sergipe é a terra das minhas filhas, a minha enteada, e foi aqui que eu vim desenvolver um trabalho que eu gosto, que eu sempre quis fazer, e foi em Sergipe que eu tive essa oportunidade, e foi aqui também que eu conheci minha esposa, que hoje também recebe esse título. Então, são vários os motivos para só agradecer essa honraria que o povo sergipano, pelos seus representantes, me conferiram nesse dia. Graduada em direito pela Universidade Federal de Alagoas no ano de 1999 e pós-graduação em gestão pública pela Universidade Tiradentes em 2007, Karina Torres atuou como professora de língua inglesa e assumiu a titularidade no cargo de juíza de direito da comarca de Umbaúba, em 3 de julho de 2013. Modesta, a cidadã sergipana disse não acreditar no primeiro momento que seria homenageada na lese. Me sinto honrada por esse reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, e digo que não mereço, mas agradeço imensamente, porque foi em Sergipe que eu consegui realizar o meu mais profundo e sonhado sonho de infância, que era me tornar uma magistrada. Então, eu honro a minha toga todos os dias nessa terra tão linda, tão maravilhosa que é Sergipe, e que eu aprendi a amar. A ela dediquei minhas três filhas e tenho profunda gratidão. Obrigado.